E aí rapaziada, bora de project blu blu, o blu bluzinho sempre tá atrás da gente, vamos bater essa playzinha solo Eu gosto dessa região aqui do mapa cara, eu caí aqui uma vez jogando squad, aleatório, caralho Foi 30 minutos de tiroteima né, morrendo e voltando, morrendo e voltando e não parava nunca Aí eu pensei comigo, cacildes, como é que sai vivo disso aqui filhão? Olha a bazuquinha, leu, ui perdi meu shield, ai 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 ai, que porrada Velho isso é quebrado, tem que arrumar isso aí mano Pro cara levantar o shield automaticamente tá ligado, isso não existe pô Isso não existe, tu tem que dar o tirambaço no cara e quebrar, quebrar, quebrou a plaqueta Ele tem que pegar a placa do chão mano, e não vida Porque aí o que acontece, tu quebra o shield do cara, ele não precisa nem relar É só ele esperar, ih tô sendo caçado É só ele esperar um pouquinho, que tá tranquilo pô Ele, a vida dele, o shield dele sobe de volta Ué, ué, ué Não é tu que tá me caçando? Ué Olha lá, tá vendo? Aí, ele nem precisou rilar o shield dele, subiu sozinho pô Estou sendo caçado Aí, anda O maluco tá vindo aqui, tá? Eu ouvi alguém subir, tirou aquela, aquela cordinha Só que tem dois, eu não sei qual é qual Ó Ah, essa porra de shield aí tem que, tem que mudar, mano Eu estava sendo caçado não, Tomás Tá achando que tá mole, meu boneco É o Project Blu Blu na tua cabeça E aí, pô, mudando essa parada de shield, que aí você carrega o shield e a vida sobe sozinho, vai ficar bem melhor Vamos pegar um Loral, Loral Já peguei o bagulhinho pra reviver aqui, caso Agora a gente vai de AKM, mano Chega de M4, que M4 é uma merda M4 é ali uma merda Tem alguém andando aqui, tá? Não é assim desse tamanho, não M4 é uma merda Ai Vou bigodar, vou, vou, vou Aí, ó, tá vendo? Eu perdi, eu perdi coisa, mas nem preciso rilar O cara me atirou e eu nem preciso fazer nada Só ficar aqui tranquilo, ó Entendeu? Isso aí eu achei zoado Achei zoado Porque o cara não gasta nem plaqueta Pô, tu tá aí ainda, filho? Olha, olha o dano Tá vendo? Quebrei o shield dele Ó Ele nem precisa rilar, pô Daqui a pouco vai subir sozinho Porra, caô que tu meteu teu pé, filho Meteu o pé dele aí, embora lá atrás Duvido que tu vai peitar Ah, ele viu eu passar aqui Nem fudendo Feita a KMzinha, mano Como é que ela machuca? E se mexer com nós O couro come É só deletada É só deletada Ele tava de doze na mão É só deletada É só deletada Raspa com o cozinho no chão É só deletada É só deletada Ele tava de doze na mão É só deletada É só deletada Ministro de bota no caixão Feita, filhão A gente não está pra brincadeira hoje Ai Joga Joga esse skill mod no peito do teu pai Joga Ih, upamos nosso A nossa habilidade Tem alguém aqui Vai explotar Vai explotar Mata todo mundo Ah, aqui Ele voltou no loot dele Não bota, fé Vai amarrar pra dois agora Aquela bonita Aquela bonita Galera Cadê esse filho da puta Ui Ele tinha voltado Pra tentar fazer uma graçola Só que aqui A gente não tem perdão Zip line Vamos, Project Não vamos perder nosso tempo não Vamos lançar nosso jogo A galera do iOS Tá doida pra jogar Vocês estão de putaria Estão vacilando Pô, pelo amor de Deus Pô, pelo amor de Deus Ai, não passa aqui não Caralho Ah, tá de brincadeira Que não passa na janela Vamos se meter nessa briga Pra ver o que que rola É só deletada O teu pai Tá na área Opa Pô, bem melhor Que a M4, mano Fica de olho Fica de olho aqui Fica de olho aqui Porque alguém pode passar ali O que que tá rolando ali Alguma coisa Tem alguma coisa aqui E eu tô vindo averiguar Quantos tem? Dois Deixa eu entrar nessa briga aqui, galera Diz pra mim Diz pra mim que tu tá aqui embaixo Que isso? Que isso? Tenta driblar cada 12 Aqui tu vai ver só O resultado disso, moleque Eu gosto de uma 12zinha É o nosso project Blo-blo Moleque Não é pra qualquer um, não Entrei no meio da briga aqui E penetrar Vou penetrar em vocês agora Ah, mas aí é só pra sniper E rifle de sniper Tá vendo aqui o maluco aqui morrer Vem raspando o cozinho no chão não, tá? Ó, o maluco tá atirando nele, eu acho Tomar no cu, mano Cheio de gente aqui Caraca Esse bagulho atrapalha a visão pra cacete Esse tiro Estão em cima, eu acho Aí tem um cara marcando lá do outro lado Campeirando E aqui tem dois ainda Ele morreu Corre vagabunda Corre sua vagabunda Safada Corre sua vagabunda Safada Eu trato desse jeito O cara vai me atirar, ó Olha lá Maluco muito camper, velho Que cara lixo Agora veio outro pra cá Enquanto o cara tá lá do outro lado Lá tranquilo Sem fazer nada Tá todo mundo aqui Tá aqui fora, atrás de mim Ataca aérea Não sei pra quê Olha que ridículo, mano Que cara ridículo Ruxa aqui, viado Deixa de ser doente Não Sai daí Respeita a doze Do teu pai Porque eu não tô pra brincadeira Vou fichar nesse cara Agora que foram lá nele, ó Todo mundo vindo aqui Todo mundo vindo aqui em mim, mano Esse filha da puta ali E fica parado atirando Doente mental Olha lá Cadê ele atirando agora? Agora tu vai se fuder, filho De verde e amarelo Agora tu se fode Vamos ver se não Agora tu vai se fuder Falei que tu ia se fuder Atira aí agora, seu bot de merda Atira aí agora, filha da puta Retardado Atira agora, pô Bote do caralho O cara fica parado aqui A treta rolando O cara parado aqui Dando tirinho, mano Vai te fuder, rapá Pra puta que te pariu, pô Tá achando que eu nasci desse tamanho? Esse aqui eu já tô por conta também, hein Vai mamar pra doze Ah, por que foi se meter aqui, pô Caralho, é camper em todo lugar, mano Nem adianta, cara Se tiver dentro do lugar Nem adianta levantar Porque Vai ser deletado Vai ser deletado não, né? Vai Porra, malha Nunca que eu imaginei Que ia ter outro cara aqui Campeirando Será que foi aquele cara que eu Não sei Acho que ainda Ainda dá pra voltar Tu com o dinheiro Dá pra voltar pro Tipo, a safe não tá tão Não tá tão pequenininha Porque morrer no final assim, filho É É É porque não tá na final ainda Não tá na final, né? Ainda dá pra tu comprar As paradinhas aqui Pegar loadout Agora quando tu tá muito Na última safe Já era Aqui ainda consigo fazer uma graça Olha lá Tem uma origem doze ali Já peguei munição Já tamo bem E agora é só jogar Na tática Eu queria minha doze, né? Porque essa final aqui Vai ser foda Ele vai parar ali Na parada pra comprar Se pá Eu mato ele aqui Mato E aí, mano? A vida não tá fácil, não, filho Comprou umas paradinhas aqui pra mim Obrigado Seu pai agradece Toma Nossa Tá cheio de gente aqui, filho Que isso? Como que pode? Caralho Cheio de gente nessa final Que isso, mané Pô, mata esse cara aí Alguém, filho Pô, uma sniperzinha aqui, hein? Ô, sacanagem Ô, vida bandida O cara tá aqui embaixo Eu acho O áudio do jogo é meio merda De onde que é esse tiro? É sério isso? Ah, vou trocar tiro com esse cara aqui não Perca de tempo O maluco tá na merda também Pegar logo minha posição Nascer Ficou melhor o que eu faço Aqui deve ter gente Tem um cara aqui comigo Vai se foder Caralho Caralho, olha o dano disso, mano Nossa, o tiro não pega Esse cara tá com medo de jogar, mano Esse aqui Esse cara aqui Tá com muito medo de jogar, velho Sobe, caralho Ah, não sobe, não Eu botei um botão em cima do outro Ele não aperta Esse carro aí Não explode de jeito nenhum, filho Pode dar 300 tiros nele Tiro de bazuca Ah lá Ah, nem fudendo Ah, brincou, mano Caralho, o cara se matou pra me matar É foda, hein, filho da puta Deu a vitória pro maluco lá do carro Caralho, que filho da puta, cara Se matou pra me matar, mano Tá de sacanagem